Salve galera, salve aqui quem fala o Niko, tô aqui com mais um vídeo pra vocês e mano, é mais um episódio da nossa série de Gory of War Do Kiko Clayton E mano, a gente saiu o último vídeo aqui, blulululul aqui né Nossa, tô falando tudo embolorado aqui velho A gente conheceu esse velhinho aqui ó mano Que tá cavando minha cova velho Não sei quem é ele É um velhinho misterioso Então, mano, já que a gente não sabe quem é ele e a gente só tem um caminho pra seguir Então, vamo lá né velho Eu tô ligado que a gente tem que salvar a Oráculo Eu acho que esse que é o nome dela Então, vamo vim aqui né mano, procurar ela Ah velho, mais esse bichinho aqui é sacanagem né mano Abre aqui vai Valeu Nossa, eu odeio, mano, eu odeio Nossa cara, eu odeio pro fundo da minha alma esse bicho Nossa, ele é muito chato Nossa senhora O que que tem que fazer pra cá Ah tá, aqui é Lugar de equilíbrio Mas eu não vou fazer nada agora Eu vou matar esses bichinhos aqui primeiro ó Morre você também Morre você também Cadê? Morre você também Toma você também Morre também Ok, acho que já matei todo mundo Mas enfim Eu vou vim aqui embaixo ó Pra matar mais Que eu já vi que tem mais alguns aqui E pegar esse Barrilzinho aqui azul ó Beleza Vamos pegar agora rapidão E nossa Até que eu matei esse cara Rapidinho até Tá aparecendo muito mais né Infelizmente Mas Tô matando rapidinho ó Tô sendo até que mais fácil No último episódio apareceu uns Morceguinho que jogava Bola de fogo velho Pra ir no bichinho ser chato Ele virou apelão Mas ok ó Acho que eu vou ficar aqui o dia inteiro Mano Matando essa Essa bagaça louca aqui Deixa eu pular aqui em cima Opa Eu não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver com alguma missão mano Eu acho que não Mas putz Pô bosta Toma aí Vai, vou matar todo mundo Caraca Caraca Mas Nossa Mas eu já tô começando a ficar bravo já velho Calma Nicolas Calma Calma Pega aqui Tenha paciência cara Toma Eu tô incucado com esse negócio velho Será que é Parte de alguma coisa que eu tenho que fazer Ou será que é só uma Uma simples estrutura mesmo Que era pra esconder esse lugar Sei não hein Vou pegar a vida agora Primeiro né E eu vou matar esses bichinhos aqui velho Será que a gente não tem que matar eles mano Será que eles vão ficar aparecendo e aparecendo Até não querer mais Opa Valeu Caraca hein Foi cagada essa Deixa eu dar uma olhada aqui Nas minhas habilidades velho E vou ver o que que eu vou encher primeiro agora Vamos encher a espada velho 3 mil Putz Vai demorar pra chegar aí hein 3 mil aqui E aqui é 3 mil também Vamos juntar uns 7 mil Por aí Daí a gente já enche um monte de uma vez e Só alegria Deixa a vida me levar Aqui ó Morre aqui Toma Ah Errei Mas ok ó Vamos Vim aqui rapidão agora ó Nossa senhora E isso O negócio caiu velho Caraca Tá Vamos tentar subir lá de novo E pelo jeito Ou eu não posso ir pulando Ou o lugar tava podre mesmo mano É Tem duas Ô caramba Acho que tá podre mesmo hein Então vamos ter que ir Ir na base da sorte mesmo velho Pra achar o lugar certo Morre aí vai ô palhaço Nossa eu odeio esse bicho cara Na moral Olha lá ó Olha aí Nossa até Bugou até velho Pula pra cá Pula pra cá Ai meu Deus Caraca os bichinhos tão me dando um knockback nervoso mano Mano eu entendi velho Esse negócio aqui eu tenho que jogar Velho Pera aí Eu quero não estar errado Por favor Eu não tô errado Eu acabei de Ver um lugar mano Que tá saindo os bichos Tá ligado Ali ó Tá vendo Nossa mano Sabia que tinha alguma coisa Resolver esse negócio cara Era muito estranho Tipo só um Uma estrutura dessa do nada E Só pra Só pra Tampar o lugarzinho ali De De poder Impossível se eu sair isso velho Caraca velho Que cagada Achei o lugar E tem mais um aqui ó Então vamos fazer o que ó Vamos vir aqui agora Vim aqui por trás Hum Aqui por trás Hum Mentira Vamos vir aqui por trás E pegar isso aqui ó Vai Valeu Nossa onde que foi Caraca foi forte hein Vai Nossa nem se mexeu Tá bom Beleza ó Os bichão tá Tá batizando neles mesmo Isso aí que é uma Coisa legal Não perco meus esforços E boa ó Nossa Agora eu quero ver vocês virem hein Morre você também Já foi tudo Nossa Armante hein Gostei mano E olha que o bagulho tava tipo quase na minha cara né mano Que era Que tinha algo a mais do que só uma Simples estrutura Nossa Tem um bichinho aqui ainda O que você tá fazendo aqui cara Nossa 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 Mano eu só morri Morri não né Eu só cair porque eu me assisti com aquele bichinho velho Achei que tinha tudo morrido mano Nossa Você vai morrer com dignidade hein Tchau Por mais que eu não goste de você cara De nenhum da sua raça né Pra ser mais específico Você merecia uma morte digna por ter me enganado Então vamos vir aqui ó Nossa Mas aí tá meio complicando hein cara Tá tudo quebrando As madeiras tudo podre E aí Olha só Sinto muito Mas eu tive que pular mano Mano eu tô quase completando já o do olho Ah beleza Já achei o caminho certo E antes de Ir né Pra ele Vamos dar uma olhada pra cá Pra ver se tem mais alguma coisa Eu acho que não tem né mano É não tem Vamos voltar aqui então Aí pro Pro lugar que é Objetivo principal né E Caramba mano Tamo quase completando já mais uma Não sei como que é o nome desse Não sei se é relíquia o nome desse negócio Vamos ver Ahn É não tem É item né Pra ser melhor sem falar Tamo quase completando os olhos de Gorgon Que eu acho que é um Eu achava até agora né Que era uma Era um Ciclope Mas pelo jeito não é um ciclope Mas o que importa é que A gente tá completando já A peninha também não vai demorar muito Pra gente conseguir Falando em peninha dá uma Me vem uma história na cabeça Ai ai Acho que vocês conhecem a história do peninha né mano Tijolinho Gotinha Não precisa passar essa vergonha aqui né Toma então vai Valeu Morreu tudo já Beleza Muito obrigado Gosto sempre Você pode vir mano Você pode vir Mas se você for aquele morceguinho chato Nem perca o seu tempo de vir Porque eu não gosto dele Toma então vai Nossa mas esse ataque aqui é É pique hein mano Nossa senhora Vamos ir pra cá Toma Ó Esse combinho que eu fiz agora Nossa nervoso hein Quero ver como é que ele vai ficar mano Como é que a espada vai ficar Depois que eu fazer mais um upgrade nela Vai ficar top ou não vai ficar top Toma choquinho vai Obrigado Você ficou vivo ainda Pousadia hein Toma Espadada agora Toma aqui também Deu Trouxe Morreu Caraca velho O negócio tá ficando mais frenético A cada momento hein Kratos Kratos Me ajuda Me ajuda Me ajuda Kratos Correia Olha só, hein, Oráculo. Não fica me apressando, não, mano. Senão eu fico em choque, velho. Não me apressa, na moral. E, velho, eu ia falar um negócio, só que eu tinha acabado de esquecer, mas eu acabei de lembrar, mano. Eu quero ver como é que é a batalha, cara. Contra o Ares, mano. Ares, não. É, não, é o Ares mesmo. É o Deus da Guerra, né, mano? Tava em confusão, de acordo com o Ares e Rádio, tá ligado? E eu acho que eu acabei fazendo uma cagadinha aqui. Tá bom, calma. Eu não sei o que tem que fazer com esse negócio aqui, não, hein. Vou deixar ele aqui, ó, por enquanto. Eu vou pular aqui. Opa, não, não, não. Nossa! Pera aí. Mano. Mano. Não foi só o que eu vi isso, né? Fala que não. Bongo e bugo do nada, velho. Do nada, velho. Eu acho que já tem o que tem que fazer, ó. Tem que trazer esses negócios pra cá, ó. Aquelas estruturas lá, tá ligado? Eu não sei pra qual lugar que tem que ir mesmo. Mas eu sei que tem que trazer essas... Essas coisas pra cá. Ah, tá dando uma ideia pra nós, já. Vamos pular pra cá, então, ó. Obviamente que o início é tão fácil assim, né? Eu sabia já. Tava só... Pensando. Nossa, será que eles vão acreditar que é só isso mesmo, tá? Mas eu não... Não é, não. A gente tem que fazer alguma coisa pra conseguir fazer com que essa coisa nos leve a outra coisa, entendeu? É bem simples, né? De entender. Só tu dá uma olhada aqui agora, ó. Pra ver se tem mais alguma coisa pra cá. Isso aqui não quebra, né? Ai, quebra sim. Tem um zoinho aqui. Sabia. Caraca, tamo quase completando já o zoinho, mano. Falei pra vocês, o zoinho aqui é... Rapidão, hein? Zoinho completa rapidão. Tem mais uma coisa aqui? Certeza que tem. Agora é uma flecha. Flecha não, é. Pena, né? Nenhum nem outro, ó. Foi um orbinho vermelho. Mas, ok. Deixa eu dar uma olhada agora, mano. Pra ver o que a gente tem que fazer, velho. Tá, eu sei que a gente tem que descer... Aquele item pra cá, mano. Essa parada aqui, ó. Tá ligado? Só que eu não sei pra onde que a gente tem que levar ele, tá ligado? Será que a gente tem que... Levar ele aqui pra frente, ó? E... E... Colocar ele aqui pra gente pular? Acontece! Acho que não, né, mano? Não faz sentido, não sei isso. Calma aí, mina. Deixa eu dar um empurrão pra cá, então, vai. Já achei que ia quebrar, eu falava, putz, ferrou, mano. Mas, ok, tem mais um aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá. Tá, não tem. Vamos empurrar agora? E agora a gente tem que descobrir só o que tem que fazer com ele, né, mano? E essa mina fica falando, velho. Começa a ficar em choque, velho. Vamos lá, empurrar esse aqui pra cá de novo. De novo. Ô, pera aí. Ah, mano, não deve ser isso. Será que eu tenho que empurrar esse negócio aqui pra ficar um em cima do outro? Não é possível. Será, mano? Ah, não, velho. Não é possível. Vamos testar, mano. Vamos testar. Eu acho que não é, velho. Mas, né? Vamos ver. Aí, ó, mano. Eu voltei aqui, ó. Mano, quer ver que é isso mesmo, velho. Não acredito, cara. Ai, meu Deus. Ficou tão torco, né? Nossa. Mara que não caia, né, mano? Vamos ver só onde que a gente tem que posicionar isso aqui agora, né, velho. Mano, foi muito cagado ter pensado nisso, cara. Tá. Ah, já sei, já. Só pra você ensinar aqui pra frente, ó. Se eu soubesse que ele ia dar essa visão pra mim, eu nem teria subido lá em cima, né, mano? Mas... Ok. Ok, consegui. Vamos pular aqui agora? Sabe aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Ah, tá. É mais uma daquelas... Visão daquela moina me chamando. Já tô indo, velho. Tô indo. Como você tem sorte de ter um gênio como eu? Kratos, eu tô dormindo. Você tem que chegar aqui rapidamente. Eu posso te ajudar. Nós podemos salvar Athens. Mas você tem que correr. Kratos! Uma caminhadona, velho. Você não acha que é mais fácil deixar ela morrer, não, Kratos? Nossa! Ah! O Draco está fora! Não deixe-me ir! Me ajuda, Kratos! Por favor! Eu arrisquei muito mais do que não sei o quê. Pula aqui, ó! Como é que faz para balançar? Ah, você vai cair! Morreu! Morreu! Beleza! Consegui chegar bem mais rápido! É que eu fiquei moscando na parte de ficar balançando! Boa! E com esse ato, Kratos set in motion os eventos que levariam ao seu descanso. Kratos? Como a Athena mesma disse. Mas você está tarde. Talvez muito tarde para salvar a Atena. Ou é que é Atena que você chegou a salvar? Não! Eu não posso! Não devemos parar! E quando o oracle olhou na sua alma, ela viu uma espécie, como um homem. Uma vez que um capitão na Armeia Sparta, Kratos tinha começado com apenas 50 soldados. Mas, logo, seus números cresceram. Mas, logo, seus números cresceram. Seu ato foi brutal, mas efetivo. Seu ato com poder, ele foi feado por todos. Apenas uma vez. Sua espécie foi a única que merece seu descanso. Quanto é suficiente, Kratos? Quando vai acabar? Quando a glória de Sparta é conhecida throughout o mundo. A glória de Sparta? Você fez isso por você mesmo. Seu desejo de conquistar não tinha razão. Mas o que ele desejou, ele finalmente consumia ele. Por que a deus! Por que a Atena iria a uma como você? Estou fora da minha cabeça! Se escolha seus inimigos wisely, Kratos. Sua força de força única não será suficiente para destruir Ares. Apenas um item no mundo permitirá te derrotar um deus. A caixa de Pandora. A caixa de perto das caixas de Atenas. Escrevido pelos deus deuses no deserto para o oeste. Mas se alerta, Kratos. Muitos estão procurando a caixa de Pandora. Ninguém voltou. Voltou. Ok. Vamos através das caixas até a morte. A gente salvou a mina. A gente caiu, amorteceu a queda dela no condicionado com a gente. Mas ela caiu e morreu, mano. Of... Frosha, hein? Mas ok, mano. A gente tem que ir em busca da caixa de Pandora agora, né? Então vamos dar um save rapidão aqui agora, velho. Que agora eu não sei porque que o save do jogo está rápido, mano. Não que seja ruim, né, mano. É muito bom, velho. Mas foi uma coisa que aconteceu e eu não esperava não, mano. Eu acho que é pra cá que a gente tem que seguir, né, mano. O problema desse jogo, velho, é que tem... Às vezes aparece um montão de caminho. Aí eu sigo ele. E aí é o caminho principal. Sempre é o caminho principal. Nossa, esse aqui parece muito ser o caminho principal, velho. Olha só isso. O caminho é uma espada, velho. Nossa, é aqui mesmo, hein. Ah, agora eu vou descer, mano. Caraca, velho, olha que da hora. Maluco. Será que é aqui que vai danadar? Ah, não vai. Olha só, mano. Eu acho esses baús muito cagados, né, velho. Mais uma peninha. Peninha, peninha. Que que tem aqui? Os salvadores de Atenas. Atenas. Atenas! Tá, desculpa. É... Tá. Tem muita coisa aqui, não vem nada, né. Nossa senhora! Calma aí, cara. Paciência. Toma aí, vai. Toma você também. Opa. Vem. Ô, viadinho. Sai daqui, vem. Toma, vai. Sinta a fúria de meu poder. Vai, 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 vai. Opa. Opa! Vai morrer também, vai morrer, vai morrer. Valeu por ter morrido rápido. Toma a espadada. Toma você também. Vem aqui agora. Nossa, você me deixou no vácuo, hein? Morre agora. Trouxa. Ai, meu Deus, morreu. Toma, vai pra lá, vai. Ô, louco, mas eu não matei vocês aí, não? Os seus palhaços. Olha os caras, mano, os caras ficam brotando de novo. Agora morreu, hein? Ó. Não é pra brotar de novo, não, mano. Morou, maluco? Morou? Oxi. Caraca, agora foi um par... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Calma, 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 calma. Mano, eu tô percebendo que eu tenho um... Poder de Espartano ali guardado, velho, que eu não usei até agora, velho. Morre, vai. Morre, 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 morre. Nossa, mas que... Nossa, mas ele... Pra um poder tão top assim, ele é bem fraco, hein? Nossa, desculpa aí, cara. Calma aí. Não, não, desculpa, desculpa. É, eu tô gastando só o poder, velho. Vai, morre, então, vai. É, eu só gastei mesmo, velho. Nossa. Sobe aí. Olha isso, velho. Os bichos são muito resistentes, né, mano? Vai. Quando eu faço esse negócio do Minotauro, mano, eu lembro de uma época que teve uma vez, né? Várias vezes, na verdade. Que eu sou muito bom. Porque meu irmão, quando ele jogava, velho, ele pedia pra mim apertar esse negócio, tá ligado? Só que daí, depois ele aprendeu a apertar rapidão e aí eu fui esquecido desse mundo cruel. É, é triste, né, minha história de vida. Mas ok, né? Fazer o quê? A gente é descartado sempre, cara. Fazer o quê? Fazer assim, cara, nossa. Vem aqui, vem. Morre. Trouxão. Toma! Trouxa. Nossa, mas mais uma. Nossa, mas é sacanagem já, né? Vai, morre agora. Vamos matar esse arqueiro aqui primeiro, velho. Morreu. Nossa, mas mais um, mais dois. Quer dizer? Nossa. Calma aí que o forno tá até saindo, velho. Ups, querido. Toma, vai. Olha o... Cabaço, hein. Vai, então, vai. Não adianta você vir pra cima de mim, ó, que eu sou o mestre, velho. Valeu. Nossa. Tá com dor no dedo já, velho. Cê acredita? Tá. Vou lá aqui agora, ó. Ó, pensando bem, se o caminho for... Bem melhor naquele outro lugar lá que eu ia, devia ter ido por lá, né, mano? Mas não. Vem por esse caminho mesmo. Parece que é mais bonito. Mais legal, mais divertido. Tô vendo mesmo. Nossa. Ó o K. Ó o Zainho. Ah, não vem o Zainho. Agora vem, hein? Zainho, 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 Zainho. Tá, não veio. Fui iludido. Tá, agora vamos ver se vem o Zainho, mano, na próxima. Nossa, mas é competição de monstro maior? É, esse aqui não vai. Já é demais também, né? Opa. Tudo bom, carinha? Toma um choquinho. Nossa, mas... Ah, é, ele é... Ele é mais resistente, né, velho? Ô, viadinho. Calma aí, calma aí. Beleza, ele não congela. Legal. Legal e bonito. Sai, sai, sai. Toma choquinho. Você não tem direito de falar nada. Toma. Valeu, trouxa. Mato todo mundo mesmo. Sou assim mesmo. Morreu mais um. Vem pra cá. Nada. Cadê? Trouxão, morre aí. Não morreu. Morreu agora. Tá, vamos vir pra cá agora? Ah, tem mais bichão ali, velho. Ai, corre, 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 corre. Corre. Pula pra cá. Boa, moleque. Ah, velho, eu fugi, velho. Esses bichão tão me deixando nos nervos já, velho. Agora sobe aqui, ó. De boa. Eu tô curioso pra saber o que tinha naquele outro lugar, velho. Naquele outro caminho que tinha, sabe? Pra gente seguir. Fiquei curioso agora, velho. Fiquei muito curioso. Ah, eu não vou voltar lá atrás. Pra ver o que tinha. Putz, mó trampo, né, velho? Putz. Nossa, só de pensar já teve até uma preguiça aqui, velho. Mais um aqui. Pô, eu acho muito louco essas escadinhas, velho, de espiral, né, mano? Mó top. Mas se eu tivesse uma escada dessa aqui em casa, eu ia passar mal todo dia, velho. Você é louco ficando em círculo? O bagulho é louco, mano. Precisa ser lento. Já ia perguntar, nossa, onde que eu tô, velho? Tipo, pra onde que eu vou pra achar essa escada agora? Nossa, eu já tô aqui. Aqui. Nossa, valeu. The road to Athenas. Pera, mas eu... Não é aqui que o Ary está? É, daqui que ele tava, não é? Nossa, eu dei toda essa volta pra chegar aqui de novo. Putz, aí... Aí pesou na consciência, hein? Só que eu não lembro, mano, se eu fui pra esse lado na... No vídeo. É, foi pra cá mesmo que eu vim, hein? Então eu vou ter que ir pro outro lado, mano. Eu não sei se eu vou ter que ir pra esse lado, mas eu vou ir pra este lado, porque... Do último... Na última vez que eu vinha pra cá, eu fui pra aquele lado, né, mano? Ou não? Ah, não, mano. Foi... A gente veio pra cá, que aqui era a cidade, né, velho? Ah... Demorou, então, ó. Vamos ir pra esse lado agora. Por mais que eu acho que eu vim por esse caminho também, cara. Tem alguma coisa me falando que eu vim por esse caminho, mano. Mas vamos nele aqui de novo, né? Porque o outro caminho tá barrado lá com as coisas destruídas. O único caminho que nos resta é esse. Que eu tô vendo que é o caminho certo, né, mano? Deserto... Deserto das almas perdidas. Gostei do nome. Chamativo. Caraca, olha aí. Cretos, a jornada em frente é perigosa. Mas uma que você deve completar se você tiver alguma esperança de salvar a Atena. O oracle falou sobre a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, pode ser verdadeira? A caixa existe. É a arma mais poderosa que um mortal pode cair. E com essa arma, eu poderia derrotar Ares. Com a caixa, muitas coisas se tornem possíveis. E assim, ela está escondida bem. Lá no deserto de espíritos perdidas. Sãs. Tem uma passagem segura por os mortos. Mas só aqueles que ouvem e seguem a música de Sirenas vão descobrir. Você deve encontrar os Sirens, Cretos. Só eles podem te guiar em Cronos, o titan. Um titan vive? Cronos é o último. Zeus tem pedido a ele para caminhar o deserto de novo. O templo de Pandora é chavado para o seu lado. O templo de Pandora é chavado para o seu lado. Seja verdadeira com a música de Sirenas, Cretos. Seja o seu caminho começa aqui. Desej, ela te leva de volta para Atenas. Com a caixa de Pandora. Segui a música de Sirenas, Cretos. Find e destrua eles todos. E o caminho através das Sirenas vai abrir para você. Beleza, né, mano? Nossa. Véi. Quer passar o quê? Que eu vou me perder nesse mapa aqui e vou demorar mais de uma hora para encontrar o caminho. Estou sentindo isso. Olha, tem um negocinho aqui na frente, hein? Opa. O que é isso? É uma caixa. Eu ia falar box, mas... Não. Não. Ok. O que tem aqui? Nossa, é uma mão, velho? E aí, moleque? Ah, é só uma mão, sabe? Achei que era a mão de alguém. Nossa. Nossa, onde que eu tô, velho? Olha a sirene, a sirene. Acho que achei, hein? Você deve encontrar e destruir. Ah, achei mesmo. Nossa, que bocão. Olha o Cretos com o bugadão, ali. Nossa. E aí? E aí, novinha? Você vai correr atrás de mim? Vai? Toma choque aí, ô, sua desgraça. Opa. Vem aqui, vem. Nossa senhora. Caramba, hein, Cleitão. Você deve encontrar e destruir os dois restantes de silêncio antes de você passar. Ah, demorou, tem que... Ah, demorei, então. Falta mais duas. Beleza. Vamos procurar agora, né, mano? Tem que achar. Ó, mano, eu tô ouvindo mais um. Calma. Tá pra cá, mano. Acho que achei ele. Olha ali, ó. Ah, cadê ela? Vem aqui, vem. Espera. Ah, não, não achei não. Achei que eu tinha... Ai, caramba. Foi mal, foi mal. Não queria ter te xingado, tá? Mas pode aparecer, não tenho vergonha. Caraca, perdi o som. Mano, tá muito alto, velho. É barulhinho já. Olha aqui. Nossa, tem muito mais do que só ela. Nossa, pensa no bagulho chato de ficar enxando, velho. É ela, velho. Nossa senhora. Vem aqui, foge não. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, velho? Tá indo embora, vai, 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 vai. Corre atrás, corre atrás, corre atrás. Vai embora não, vai embora não, vai embora não. Chega aí, vem. Vem, vem aqui. Caraca, ela é chata, hein. Caraca, ela é chata, hein. Quer ver que eu vou acabar morrendo, velho. Por causa dessa desgraça aqui. Ah, dane-se, vai. Nossa, mas nem assim eu mato. Valeu. Ufa. Mano, se eu não tivesse feito isso, eu ia acabar morrendo, velho. Eu acho que eu ainda vou morrer, mano. E eu vou ficar pistola, por quê? Daí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que reiniciar o negócio, pra ter que achar elas tudo de novo. Então vamos cuidar aqui da vidinha, mano. Calma aí. Ai, meu Deus. Calma, calma. Vai bater. Valeu. Me dá um pouquinho de vida, cara. Só um pouquinho. Só um tiquinho. Vai, 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 vai. Boa. Vidinha, vidinha. Isso. Obrigadão, cara. Comecei a gostar de você agora, hein. Só agora, viu. Não se anima, não. Agora a gente tem que achar, mano. É... A próxima, né, mano. Falta só mais uma agora. Duvido que eu vou achar tão rápido assim, mano. Mas... Vamos tentar achar agora, né, mano. Vamos ir correndo por aqui. Em busca de... Mais uma novinha. Ai, acabamos encontrando um balãozinho aqui. Armou. Achei, velho. Olha ela aqui. Volta aqui, hein. Volta aqui. Você volta aqui pra mim, porque eu tô conseguindo paciência. O que é isso que eu tô conseguindo? Olha aí. Ah. Calma. Calma, calma. Você não vai fugir de novo, não. Calma, 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 calma. Vamos... Na paciência, mano. Antes que a gente morra de... Aqui, velho. Eu ia falar de novo, mas eu nem morrei ainda, né. Vamos... Aproveitar que a gente tá com uma sorte boa aqui. Toma. Nossa, ela desviou na hora, hein. Toma. Calma aí, vai dar tempo. Aê, moleque. Otário, morre aí agora. Nossa, mano. Esse lugar aqui tá me dando uma dor na vista, cara. Acho que eu tô ficando velho, cara. Mano, nem vou matar esses bichão, velho. Vou vazar logo, velho. Nossa. Tchau pra vocês, vai. Tchau. Falou, falou pra vocês. Muito obrigado pela companhia. Não precisa voltar, tá? Mas obrigado por ter me... Me ajudado com vidas. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou dar um... Fora daqui, tá ligado, meu irmão? Deixa eu pegar esse aqui, ó. A vidinha, né, primeiro. A vidinha é mais importante. Isso aqui, ó. Tem até uns barrilzinhos aqui, mano. Pra gente pegar mais uns orbs. Uns orbs. Pegar, vamos salvar o jogo, né, mano? Nossa senhora. Não, 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 não. Não é que não, não é que não, não é que não. Calma, é aqui, ó. Boa. Slot 2, mano. Porque o slot 1 é o... O minecart que tá as coisas de... Do APL, tá ligado? Mas beleza, ó. Consegui. Nossa, que sufoco, hein, cara. Nossa senhora, mano. Tá, eu acho que esse lugar aqui é um pouco perigoso, né? Vamos lá. Nossa, o Clayton é forte, cara. Na real. Será que eu tô percebendo já? Eu acho que aquele... Eu acho que eu vou ter que... Tentar não matar... Não morrer, né, na verdade. E enquanto isso, não deixar essa pedra quebrar, né, mano? Se passar aqui, ó. A gente quer ir dar ruim. Ai, meu Deus. Vai pra cá. Obrigado. Agora a gente dá uma bicuda aqui, ó. Vai. Valeu. Será que esse negócio quebra? Calma aí, mano. Mano, eu tô com medo desse negócio aqui, velho. Ô, viadinho. Ah, não, velho. Olha, ele vai mais pra lá do que pro outro lado, velho. Vai pra cá, vai. Olha lá, velho. Nossa, eu tô vendo que eu... Nossa. Do jeito que eu sou um cara paciente, né, mano? Vou conseguir fazer esse negócio aqui rapidinho, né? Vai, vamos pra lá. Vai. Isso, vai pra lá. Mais uma bica. Valeu. Mais uma bica bem forte. Vai. Aí, ó. Calma aí. Pula pra cá. Valeu, moleque. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil, mano. Mas fico muito grato por tecido fácil. Nossa. Uh. Ok. Vai, 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 vai. Boa. Caramba, hein, cara. Aí sim, hein. Será que a gente já tá naquele... Nas costas daquele titã, mano? Acho que não, né, velho? Eu acho que não, mano. Sinceramente, eu acho que não. Pô, louco, hein. Que isso? Caramba. Pique Moisés, mano. Você é louco? Abriu o mar de areias. Caraca, velho. Será que a gente já tá chegando perto da... Da... Caixa de Pandora, mano? Ou será que falta muito ainda? Eu acho que falta muito ainda, hein. Ah, o maluco tá ali, ó. Ah. E aí, menino? Suave? Suavão? Como é que você tá? Acabei de matar umas irmãs suas aí, cara. Elas gritaram bastante, viu? Nossa. Que psicopata, né, velho? Você é louco. Toma, vai. Nossa senhora. O Clayton é pouco bravo. Calma aí. Calma aí. Calma, calma, calma. Vamos aos poucos. Toma. Que aos poucos o quê, meu irmão? Toma aí, ó. Baixa a cabeça dela. Pior que elas têm uma voz irritante, né, velho? Nossa, que ódio. Cheguei, vai. Valeu. Morre você também. A gente tem que saber gastar esse negócio, mano. Porque senão a gente fica sem, né, velho? Toma, 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 toma. Calma aí. Sobe aqui. Valeu. Qualquer coisa a gente pode voltar ali atrás, mano, e pegar mais uma... Mais uma caixa, né, velho? Porque eu não peguei a outra. Como a vida dela já dá, mano, então a gente pode usar pra pegar o... A barra mágica, né, que fala. Não sei, sempre esquece o nome, velho. Valeu. Beleza, ó. Ah, nem vai dar pra gente voltar. Aê, moleque. Ah, acho que vai dar sim, mano. Vamos voltar aqui, ó. Só vem aqui pra trás e pegar a caixinha, ó. Aê, ó. Calma aí. Boa, moleque. Ah, segue sim, hein. Aí sim. Gostei, gostei. Olha aquele titã ali, velho. Caramba, velho. Dá até dó, mano. Putz. É Cronos o nome desse titã aí. Cronos, the last of the mighty titãs, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. Cronos, the last of the mighty titãs, 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 the Por três dias, Kratos subiu as paredes da montaña. Ele sabia que ele ia recuperar a caixa de Pandora, ou ia morrer dentro do templo morto. Nunca voltar ao mundo do homem. Caraca, hein, mano. Três dias, velho, escalando o bagulho. Isso é louco, se fosse eu, nossa. Primeira, primeiras três braçadas que eu ia dar pra escalar o bagulho, já tava, nossa, cansadão. Isso é louco, nossa, agora fiquei com medo do bagulho travar, mano. Vamos lá, mano. Tá da hora, tá da hora. Acabamos de conseguir aqui, né. Subir em cima do, pela montanha aqui. E agora a gente tá no templo de Pandora. Tá top ou não tá top, mano? Eu acho que tá, hein, cara. Topíssimo, mano. Tá pérfimo. Só esse lugar de areia que é meio ruim, mano, pra cá a imagem, cara. Não tô curtindo muito não, velho. Nossa. Mais danado, o jogo tá muito louco. Então, vamos ver, ó. Tem mais um negocinho pra cá. Pegar aqui, né, a vidinha. Pra gente ficar bala contra os moleques já. Contra os inimigos, né, os moleques. E agora a gente vem pra cá? Não, né. Acho que é pra cá, ó. Tem uma coisinha aqui, mas eu não vou pegar, né, porque a gente já tá... Do nadaço. E... Não sei onde tem que ir, não, velho. Sinceramente, não sei. Não é aqui, ó. Acho que não tem que quebrar, né, mano. É, não tem nada pra quebrar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não! Onde tem que ir, mano? Tô buscando. Ah, demorou. Achei o caminho aqui, mano. Tava bem na minha cara, velho. Se os lugares ficam todos na minha cara, eu fico moscando, mano. Eu não acho nada, velho. Não acho nada. Ó, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá. Rapidão aqui, ó. Aqui não quebra. Demorou. Acho que é pra cá. É pra cá mesmo. É. Sei que o negócio ia quebrar pra gente pegar mais uma... Mais um item. Que... Falta só um olho só pra gente completar tudo, né, velho. Da parte dos olhos lá de Gorgon. Não sei o nome daquilo lá. Acho que é Gorgon mesmo. Eu achava que era Ciclope, velho. Dardaço, eu. Ah, tá. Calma. Tem uma coisinha pra esquerda, mas também tem coisa... Tem uma coisinha pra... Ela pra cima. Vou subir aqui primeiro, ó. Tá, me enganei. Tem só coisa pra cima. Desculpa. Tá. Puxa aqui rapidão. Beleza. Então, você acha que você pode conquistar o templo dos deuses, não é, você? Não tem sido feito, você sabe. Mais ou menos, os harpias vão trazer o que tem mais de você para mim para me cair. Os deuses escutaram a caixa de Pandora aqui, para que não fosse um mortal cairá sua poder. E ainda, ano por ano, eu abro a porta para mais e mais soldados e coloco mais e mais corpos nesses pires. Se eu fosse você, eu deixaria agora. Mas eu posso ver que você está determinado. Muito bem. Deixe os deuses lhe darem a força para conquistar os perigos que lhe levam antes de você. Boa sorte, Sparta. Valeu, cuzão. Tamo junto. Vamos para cima agora. Vamos para cima deles, tá ligado? Que nós é foda o resto de moda, mano. Nossa, o que é isso, velho? Mano, vocês estão cada vez mais colocando esses bichão grandes, né, velho? Beleza. Toma choquinho aí, vai. Olé, trouxão. Caraca, ele é forte, hein? Toma. Ah, é? Ah, é assim, então? É assim, é? É, né? Trouxe, vai. Toma choquinho. Nossa, nem... Nem deu efeito no cara, velho. Tá. É, não me dá tempo mesmo. Caraca, calma. Ah, é esse negócio que não tem como defender, mano. Ô, cabaço. Caraca. Caraca, esse é pelão, hein? Ô. Ô. Já foi um Falta só o outro aqui Que eu vou matar no jeito mais fácil Porque nossa O bichão tira vida pra caramba Nossa Ah legal apareceu mais um Legal Queria tanto matar mais um mesmo Se quiser aparecer mais um Depois que eu matar ele Eu vou ficar muito feliz Será uma honra Vai ser muito top Te matar mais um Bom Olha ele cortou meu combo Vai morrer agora Quadrado Quadrado de novo X E Pó Nossa cara É real mano Esse bicho é forte Sem zoa Pelo menos não deve Mais um Mas não queria mais um Infelizmente não deu Na verdade Felizmente Que putz Tá Ah tem mais um Negocinho aqui Pra gente encher Calma É o verde Não é azul Isso Tem uma coisa pra cá Olha aí tem Vem zainho Vem zainho Peninha Ah peninha top também Aqui deve ter um zainho Sabia Vem zainho Vem zainho Vem zainho Zainho Encher a nossa vida Aí sim hein Encher a vida é bom É muito bom Caraca Ufa Nossa Esse lugar aqui Pelo menos Não tem Uma imagem Tão ruim Já deu uma melhoradona Toma choquinho Vai Fez tudo aí Choquinho Vem aqui pra cima 했어요 Ah Ué Ué Mano Parece que tem Uma mina Chamando Gritando Aqui Já tava achando que era aquela mina lá, velho Mas acho que ela não tá aqui, não Tem um livro aqui Leiam, viu? Leia é muito bom Eu sou uma pessoa que lê, tipo, quase o dia inteiro, velho Acho que vocês nem perceberam por que eu falei isso Porque tem um livro ali, ó Agora vocês perceberam Mas ok É, mano, eu leio muitos livros, cara Direto, tô Deitado na cama, lendo um livro Livros, sabe? Livros muito importantes, cara Sobre história moderna Sabe? Coisas muito Muito, mas tipo, muito importantes mesmo Pra nossa evolução É... Pessoal, tá ligado? É, é isso Esses dias aí eu li os 50 tons de cinza, tá ligado? É Da hora, hein? É Pior que é legal mesmo Tá The Rings of Pandora Pandora Tá, a gente tem que... Achar um pouquinho de... Aquele negocinho azul, né, mano? Ixi Encher aqui, ó Opa Ai, meu Deus Se fosse na vida real isso aqui é só uma... Nossa É só uma E tchau, pardal Com estilo agora? Nossa Por que que eu vou fazer graça, né? Isso, faz graça Pode fazer É coisa legal fazer graça Vai ficar bonito no vídeo, isso Burro pra caramba Mais um save Completo Boa A gente tá bem avançado no jogo, hein, mano Que bom, né? Eu quero... Mano, eu tô empolgado pra luta contra o Ares, mano Tô empolgadaço, velho Tem mais uma coisa pra cá? Ah, tem Ô, viado Ó, os caras, mano Os caras me curralam, né Na cara dura Boa Toma aí Valeu O que eu ia fazer esse negócio agora? Ah, beleza Da hora Vamos pular agora aqui, ó Calma O que aconteceu? O que é isso? Uh, é Ah, moleque Deve ter tempo Beleza Vamos tentar sair rapidão, então, hein Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu acho que na verdade não vai dar tempo, mano E uma hora eu vou ter que voltar pra cá E eu vou acabar pegando o que tem pra cá Quase certeza que é isso, mano Então vamos Caraca, olha que negócio louco, velho Nossa, mano Ah Ah, tá Tem que continuar até aparecer em algum lugar, então Opa Caraca, que louco, mano Tá Tá, o que tem aqui? Tá, não quebra A gente tem que talvez pegar algum item pra completar aquele lugar ali, né Alguma diz que seja isso Então não temos muito o que fazer ali Então, bora Seguir frente Porque realmente eu não sei onde tem que ir, mano Eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui pra gente seguir pra depois voltar pra cá, né É, foi o que eu imaginei mesmo Nada melhor que um poder de novo Ah Artemis Kratos Os deus demandam mais de você Você aprendeu a usar as escapas do Caos Mas eles não vão te levar ao final da sua tarefa Eu ofereço-lhe a espada que eu usava para escravar um titã. Pegue este dito e use-la para completar sua meta. Pegue esta arma, Kratos. Pegue este poder e use-la para derrotar seus inimigos. Vá com os deuses, Kratos. Vá para o nome de Olympus. Eu achei que era uma habilidade nova, mano. Mas aqui ó, agora a gente tem mais uma espada para dar upgrade. Essa é a questão. Dar upgrade nesta espada ou nesta? Quer saber, eu vou dar nas duas. Vou juntar uns poderzinhos aí para nós. E aí eu já encho direto, tá ligado? Das duas. Mas então galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo um pouco mais longo do que o normal, né? Dessa série de God of War. Mas enfim, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho para quando eu gostar de novo vocês recebam notificações. E me disseram que quando eu faço essa introdução do final parece um rap até, mano. Porque eu falo muito rápido, sabe? É porque... é isso aí, mano. Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui!